Já cansado de ouvir tudo igual De amigas e amantes mal amadas Sempre à espera do regresso do marido Que ele volte e seja tudo como antes Isto jamais, jamais, amiga Quem ama a outra é feliz e se sente bem Esquece tudo E você com esperança, muito amor Espere então Me abrace Me ame E você com esperança, muito amor Deixando só a saudade em você a dor Agora vem buscar em mim o que perdeu Só posso dar por momentos esse falso amor Então jamais, jamais, amiga Quem ama a outra é feliz e se sente bem Esquece tudo Tudo E você com esperança, muito amor Espere então Me abrace Me ame Me abrace Me abrace Me ame Me abrace Me abrace Me abrace Tchau.